Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, diretamente do canal Gudu Oficial E se você estava com saudades de ver algum vídeo meu, hoje vocês devem ter lido aí que eu estou recuperando meus itens épicos do 70 E muito em breve assim que eu conseguir moeda suficiente, moeda do labirinto, terei os itens do 80 Desde que já tenha aqui as pedras lendárias bloqueadas por senha, estão vendo aqui, já tem elas completas E elas não precisam de pedra de sintetização, assim como o 7 do 70 precisava e eu consegui através de alguns recursos Certo? Bom, esse vídeo vai demorar bastante, então eu peço para que caso você goste, vá lá no facebook.com.br Que é onde eu faço postagem semanalmente, um dia sim, um dia não, três dias sim, três dias não E também vá no youtube, onde você deverá digitar na pesquisa do youtube, Gudu Oficial Vai dar um pesquisar e vai clicar aqui, vai ver que está essa fotinha aqui, vai clicar aqui, inscrever-se Pronto, você já estará inscrito no meu canal Caso contrário, você pode clicar aqui, vai direto para a minha página e também clicar aqui nesse botão vermelho, inscrever-se Assim você poderá acompanhar os uploads recentes, os envios mais populares no meu canal Games, dicas, tutoriais, notícias e também algumas playlists como Pokemon Go, Legend Online, League of Legends E também uma parte de vlog, dicas e opinião em geral galera, beleza? Então é isso, obrigado e tenham um bom vídeo Bom pessoal, só deixa eu voltar aqui para onde eu estava, desde o início aqui, o painel e tudo mais Primeiro eu gostaria de agradecer aí, eu tive uma taxa alta de inscritos na última semana Acho que foram aproximadamente 154 inscritos na última semana E gostaria aqui de dar um salve para esse pessoal aqui que vai estar aparecendo na tela Se você não apareceu aqui, sintam-se, foram as pessoas mais recentes Ok? Como vocês estão vendo aqui Claus of Clans, Jonathan Santos, Alessandra, Renato Um salve para toda essa galerinha aí, muito obrigado para esse pessoal Se você não viu o seu nome aqui, se inscreva, certo? E aos fãs, deixa eu ver se eu acho aqui a abinha de fãs Porque o que significa a referência dos fãs, pessoal? Bom, o YouTube, ele geralmente, em algum lugar aqui, não muito distante Deve ter aqui alguma parte que eu não vou lembrar agora também Mas, aonde, o que que acontecia? O pessoal simplesmente, que compartilha, que escreve no canal e, né, tipo, compartilha publicamente Eles apareceriam ali como fãs do canal Mas eu não vou lembrar onde é que dá para ver isso agora, galera Então, eu peço desculpas ou não sei se eles tiraram essa parte aqui do canal Mas, antigamente, dava para mostrar aqui O pessoal que compartilhava os vídeos publicamente, né, que eram os inscritos recorrentes Pessoas que já estavam, né, muito tempo inscritos Mas, acho que não vou achar aqui no momento Bom, infelizmente, acho que não deve ter mais essa abinha Só deve ter o pessoal, né, recente Mas, vamos que vamos É, realmente, inscrições em alta Blá, blá, blá É, galera, infelizmente não vai ter essa parte aqui Então, não vou conseguir ver os fãs por aqui, certo? Ai, ai Bom, infelizmente não deu Enfim, vamos para o jogo Bom, galera, como vocês sabem Eu tinha a parte do Legend Online Eu estou jogando casualmente Eu vou contar aqui como é que foi, mais ou menos, o meu plano Ou, para montar os itens dos 70 Eu fiquei fazendo as missões lá E, é, são duas contas, né Tem a conta da Miss aqui, que também ajudou pra caramba E, principalmente, tem esse item aqui, ó Que é a Ordem de Punição Imperial Ela aumenta você fazer uma multiplayer no dia Você tem uma, com isso daqui você tem mais uma É, devido a coleta do pacote online Agora já coletei tudo, mas está desabilitado Eu peguei mais ou menos uns 15 Né Da Ordem de Punição com a Miss E com o Gudu Ai, o que eu fiz? Bom, se eu conseguir pegar 10 pedra legendária Do level 70 por dia com uma conta Então, eu conseguiria, nas duas, pegar 20 por dia, certo? E como, né, eu tinha sempre umas 15 dessa daqui Então, você pode estar multiplicando aí Vamos fazer uma calculadora aqui Né, pra todo mundo ficar ciente Então, se eu pegava 20 por dia Vezes 15 Oh, caralho Vezes 15 Dá 300 Só que eu dobro esse valor Porque eu tinha mais uma chance Só que eu vou dobrar esse valor meio que pelo valor da metade Né Então, só Eu peguei 300 Só nesses 15 a mais Certo? Porém, eu estou jogando, se eu não me engano Há uns 20 dias, eu posso dizer assim Então, eu tenho uma Ou seja, são 20 vezes 10 Vezes 20, na verdade Vai dar 400 Certo? Ou seja, 400 mais 300 Vão dar 700 pedras Além de que É, quando eu virava Algumas vezes a carta lá E eu também comprei Algumas pedras Aqui na guilda Vindo aqui em estrutura de guilda Vindo aqui na loja avançada Né, eu comprei algumas pedras daqui Com esse item aqui Certo? Então, repunha aí 750 pedras Que eu precisava pra fechar o set Além do que a miss também tinha algumas pedras sobrando Então, né Foi bem mais rápido aí Eu consegui fazer Esse cálculo aqui Porque o que que acontece? Você precisa de 150 pedras legendárias Pra cada parte Vezes Né 8 partes Você vai precisar de 1200 pedras Legendárias Do level 70 Porém Quando eu startei O jogo Eu já tinha essa parte do set Aqui Ou seja, essas 3 Então Pra mim sempre faltou 5 partes Vezes 150 Faltou 750 a parte Menos 1200 Eu já tinha 450 Pedras legendárias Então Eu precisava de 750 Né Que nem informei pra vocês Eu fiz uma compra É Fazendo o chefão da guilda Que o chefão da guilda Que inicia lá por 9h15 É o horário que eu consigo chegar em casa Então eu sempre peguei 50 dessas garrinhas aqui Dessa Desse prêmiozinho aqui Do Dentes do Terror Eu sempre peguei 58 Por dia Não vou lembrar aqui Acho que 58 por dia Dá 5 Mais ou menos Dá 5 É 5 Que seja 6 Dá 6 delas por dia Então eu lembro que da vez Que eu comprei Eu acabei comprando 55 Então Em 10 dias Eu consegui Comprar aí 55 E tudo mais Também eu poderia ter Gastado mais aqui Com contribuição Poderia ter comprado 5 Que é o valor diário Aqui da pedra legendária Mas Eu não fiz isso Porque senão Ia acabar meio que Sendo muito caro Sai 4kk e 500 E Faltava muita medalha Também Pra comprar O fragmento do chapéu Aí eu descobri Falei Caramba Então Eu não consigo fazer arena Aí o que aconteceu A arena que eu estava fazendo Eu consegui fazer Acho que poucas vezes Eu consegui tirar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Consegui tirar Esse daqui eu peguei no mapa Mas eu acho que eu peguei aqui Uns 8 fragmentos do chapéu Se eu não me engano Fazendo arena Durante 3 finais de semana Eu vou mostrar pra vocês lá Hoje eu fiz arena E ganhei praticamente todos Me carregaram na verdade Ontem eu não lembro De ter feito arena Mas vamos aqui na arena Pra mostrar pra vocês Aqui como é que foi Essa Essa recuperação aqui Desses itens Eu vim aqui Ó 800 medalhas Foi o que deu num dia Ou deve ter dado mais Porque agora se eu não me engano São 15 medalhas Que você ganha A cada batalha Você tem que fazer 15 arena Então são 15 vezes 15 Dá 15 vezes 15 Eu consigo pegar 225 Todo final de semana Mas dá pra arredondar aqui Pra 200 e 200 e Aqui tem um bônus Tipo Você ganha 15 15 medalhas Se eu não me engano Bom 15 vezes 15 Vai dar 225 Poderia arredondar aqui Por 230 Vezes Deixa eu ver Foi sábado e domingo Sábado e domingo Sábado e domingo Vezes Vezes 6 Vai dar meio 300 Mais 225 Ó Gosta Deu erro Vezes 10 Eu sei que eu tava com 4k De medalha Certo Ah é que teve O negócio do natal Eu tive 4 dias de folga Durante a semana Então eu consegui aqui 4k De fragmento de chapéu E acabei comprando aqui Os fragmentos de chapéu Aqui Porque eu não tinha tanta medalha Certo E também Lembrei Eu consegui bastante medalha Indo Torre do Soberano Pesadelo Que o pessoal tava me carregando Vindo aqui No portal dos heróis Aí você vem aqui Criar a sala Só que é muito difícil Achar quem queira Carregar você No pesadelo É bem difícil Eu não sei Que essa Ah essa ruína aqui É uma vez por semana Só que eu acho Que eu nem aguento Fazer essa porquê Aí o que que acontece Torre do Soberano Eu tava colocando difícil E aqui vem bastante medalha Aí teve umas 3 vezes Que eu consegui fazer aqui Que dava 500 medalhas Então nossa Pegou muita coisa gente Sério Pegou O pessoal fechava Ia só eu de noob só Então eu acabei conseguindo Bastante medalha Através daquilo dali O vídeo não é Nenhuma gratificação Nem nada É mais só pra mostrar aqui Que eu vou Como que eu Recuperei O chapéuzinho E etc Não vou conseguir produzir Porque se não me engano Eu tenho uma Uma joia no chapéu Que eu vou ter que retirar A inserção Beleza Então é isso Jogando casualmente Eu acabei né Aqui Sintetizando Algumas pessoas me perguntam Por que que tá Tipo level 15 O chapéu Ou A alma da moda E por que que as joias Estão level 21 Que tá no máximo Porque pra passar por 80 A roupa aqui Você perde Você tem que Fortalecer tudo de volta E Eu não tô conseguindo Poupar dinheiro Essa semana Mas O que que eu vou fazer Eu vou começar A plantar dinheiro de novo E etc E etc Pra poder fazer os 80 E deixar eles Com mais grana Deixar eles fortalecidos No máximo Assim que eu conseguir Efetuar isso Porque vai muito dinheiro Pra fortalecer Apenas um item E por mais 36 Você deve ter muita noção Que vai dinheiro Pra cacete Cara Vai muito dinheiro Certo Então vamos aqui Fechar aqui Vamos produzir Eu também não Olha lá Já produziu Uma coisa que eu não fiz Também É Simplesmente Ficar aqui Purificando o item Eu consegui Eu consegui Recuperar aqui Uns cadeia da purificação Porque vem aquele Joguinho do puzzle E daí lá Dá muito cadeadinho Eu sei que eles Tinham extinguido Isso da face da terra Mas não extinguiram Muito bom Aí o que acontece Pra eles ficarem Esses itens aqui Ficar com as flechinhas Pra cima Eu preciso comprar Os fragmentos aqui Por moedas do labirinto Só que eu só tenho Moeda No momento Pra fragmento do anel E pra fragmento do ornamento Ainda bem Graças Que só gasta Moeda do labirinto Os fragmentos épicos Do 80 Que não gasta A medalha da arena Porque senão Eu tava muito fudido Sabe Então Cada item aqui Se não me engano Acho que vai precisar De 10 Futuramente Pra fazer os do 80 Deixa eu só Vim aqui na parte De síntese Só pra confirmar mesmo Equipamento 80 É vai precisar De 10 Tá vendo 10 Cada 10 fragmentos Do 80 Né É vai custar Se não me engano 2k É Cada 10 Esse daqui Vai dar 2k Então eu preciso de 2, 4, 6, 8, 10 Acho que é isso É né Ó 2, 4, 6 8, 10 Ah 12, 14 Eu preciso de 14k De medalha Porque Ah não Pera aí A não ser que o anel Seja menos Se eu não me engano O anel e o ornamento Do 80 são menos Se não me falha a memória Esse daqui é o colar Eles são menos Tá certo Então eu vou gastar Pra fazer E vou gastar em moeda Do labirinto 2, 4, 6, 8, 10 Vou gastar 10k de medalha E eu pego 190 medalhas Por dia Não tem como pegar Mais medalhas Então Eu consigo pegar 190 Preciso de De 10k Vou colocar aqui 10 mil Divididos por 190 Ou seja Em 52 dias Eu consigo Pegar as moedas Suficientes Pra fazer os itens épicos Nossa cara Vai mais 2 meses Só por questão Que o fragmento Eu não tenho Outro lugar Pra conseguir Eu acho que não Vende nem aqui O do 80 Nem na batalha Dos deuses Porque eu não tô mais Participando da batalha Dos deuses também Então é Aí agora Tipo Vai demorar muito mais Certo Então é 2 meses Porque o fragmento Realmente eu me fodi Porque eu preciso Juntar Mais Moeda do labirinto E o único jeito De ganhar moeda Do labirinto É fazendo a porra Do labirinto Mas paciência Se pudesse doar A medalha Eu ia conseguir Doar a camisa Aqui ó Que tem 15k Mas que nem eu falei Pego só 190 por dia Né 190 moedinhas Por dia É dose É praticamente Um item Desse daqui Ah mas por que Que você vai fazer Os ornamentos Porque cara Eu realmente preciso Desses ornamentos Aqui Ah mas por que Que você não faz A armadura Do Do homem de ferro Armadura direta Armadura do 80 Aqui E não deixa Os ornamentos Depois Porque cara Eu também vou ter Que gastar Os ornamentos Entendeu E querendo ou não Esses ornamentos Vão ficar mais fortes Eu vou gastar Mais dinheiro Aqui nesses itens Se eu fizer Se eu fizer Os do 80 Aqui Porque vai dar Na mesma Entendeu Se eu comprar Né Que nem Vai 10 Também Agora se eu comprar Aqui por exemplo Aqui é o épico Do 80 Se eu comprar 10 desse daqui Vou poder fazer Um item E dois itens Dois itens Também Dá o mesmo jeito Que eu preciso Dos dois aqui Dos 70 Entendeu Ah mas daí O dos 80 Vai ficar muito Mais forte Cara Gente Não fica Muito mais forte Certo Vocês sabem Que não fica Então não adianta Eu querer Pular o processo E Né O jeito É fazer Fechar O set Dos 70 Épico Dá uma Fortalecida Porque eu vou Penar Vai ficar Full Épico Dos 70 Depois Vou ter que Ficar Full Épico Do 80 Pessoal Então não tem Como eu Burlar As regras Sabe E como o item Vai se transformar Em outro Que que acontece Não adianta Eu também perfurar Pra colocar As joias Aqui Vai ficar Assim Vai ficar Capenga Né Como falam Vai ficar Desfalcado Certo E também Assim que eu tiver Os itens Aqui do 70 Ele já vem Com uns pequenos Bônus Ali que vai ajudar Bastante Então Tá aí A recuperação Se quiser Sair do vídeo Vocês podem Isso aí Vocês estão livres Eu não vou Ficar aqui Empaquetando Ninguém E por outro lado Eu poderia Deixar mais 36 Os itens Aqui Até Pegar os itens Do 80 E tudo mais Mas eu não sei Ainda se eu vou Fortalecer Até mais 36 Eu resolvi Nem perfurar Eles Porque Realmente Tá bem Difícil E também Tem um evento Referente A ganha De prêmio Que você Faz um E coletar Um item De 80 Coletar Um item De tal Só vai Faltar Moeda Do labirinto Mesmo Infelizmente E mais cedo Mais cedo Mais cedo Vai fazer Falta Dois itens Do 80 Aí tem Esse negócio Do bônus Aqui Que se eu tiver Só dois itens Ele vai aumentar O dano causado Em mil Mas eu não vou Ter o negócio De fúria Não vou ganhar Dez de fúria Por turno Então meio que Não adianta Sabe Eu prefiro Fazer o item Poupar o dinheiro Comprando cartinha Dos cavalos Que nem eu mostrei Pra vocês Como é que Convertia O ouro Que você tem Em item Que é comprando Lá na fazenda Mas acho que No mais é isso Pessoal Eu vou comprar Aqui agora O que faltou Tomar cuidado Aqui Vou confirmar Também Mas acho que é Cinco mesmo Pra joia Porque não pode Errar ali Se não Daí vai mais Um dia Comprado errado E não sei o que Não sei o que Ah é épico Aqui Aqui Preciso ver Aqui Vai cinco mesmo Então tem que Comprar dez E dez Beleza Dez e dez E já é Dez desse E dez E dez Então mesmo assim É muito lento Sabe Por mais que Tivesse Narinha E etc Cara Demora muito tempo Pra você fazer Os itens Demora muito tempo Mes Deixa eu ver O que é Isso daqui Pô Nem Nem conheço Cara Nem sei quem Que é Essa pessoa Não conheço Né Cara Estranho Vamos ver Aqui Ó Daí ele liberou Aqui A setinha Tá vendo Aqui Ele liberou A setinha Certo Aí eu venho Aqui agora Ah eu tenho que Tirar Antes Eu tenho que Vim aqui E Fazer a inserção Tirar Tirar Desses itens Aqui As pedras Certo Senão Também não adianta Aí eu já faço Eles E já é Então tá aí É como que eu fiz A minha estratégia Pra recuperar Porque eu tinha Outra conta Que tava forte também Passei Naquela conta Passei uns diamantes Pra cá Senão não dava Pra trocar Pelo leilão O que ainda Continua uma falha No Legend Online Eu não recomendo Porque é um jogo Muito pay to win Continua jogando Casualmente Se você quiser jogar Mais hardcore Não jogue hardcore Você vai tipo Meio que se arrepender Entendeu Não vale a pena mesmo Eu não Eu não recomendo Que vocês joguem Isso daqui Hardcore Aí a questão De força Só das purificações Vou purificar Só quando tiver 80 Olha Ele já veio Mais 21 Como é que vocês Podem ver aqui Aí agora Ah você vai fortalecer Pro mais 36 Cara Meio que Provavelmente Entendeu Porque eu vou ficar Muito tempo Com esses itens Do 70 E daí vou ter que Deixar eles Mais 36 Quando eles forem Itens do 80 De novo Né Aí agora Eu vou precisar Dos 10k E tudo mais Certo Mas paciência Cara É isso Vou terminar De fazer A inserção Aqui Acho que Tá tendo Algum evento Aqui Deixa eu ver Se tá tendo Ainda Eu falei Que o vídeo Ia demorar Então A azar De vocês Deixa eu ver O que dá Pra fazer Aqui Ferreiro Inserção Ataque Tá bom Tem ataque Precisava só De força Tipo Ataque Força Sabe Ataque Força Ataque Força Aqui Vai 1 2 Eu gosto De jogar Sempre assim Cara Ataque 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 Ou Ataque Ou Morro Dá pra Converter Uma Aqui Dá Dá pra Converter Pra Fazer Um Bem Bolado Aqui Vamos Fazer Assim Então Oh Caramba Foi Boa Errado Dá Pra Fazer Isso Daqui Cadê Aqui Ah Eu podia Transformar Essa pedra Aqui Em ataque Também Mas Eu vou Converter Essa Só Pra Fazer Uma Síntese Acho Que É Primeira Vez Que Eu Não Tô Mais Fazendo Síntese Em Evento Né Então Beleza Daí Aqui Agora Eu Venho Aqui E Converto Essa Pedra Aqui Também Em Ataque Entenderam Aí Eu Venho Aqui Olha Que Maravilha Equipamento Dos 70 Eles Me Dão Pedra Eu Nem Sabia Que Tava Tendo Esse Negócio Aqui Cara Do Dia 15 Então Todo Dia 15 Tem Para Fazer Fazer Dois Equipamentos Quatro Hora Já Acabar O Evento Equipamento Um Dois Do Oitenta Quando For Fazer Do Oitenta Eu Já Sei Que Tem Que Esperar Para Ganhar Pelo Menos Uma Gima Né Mas Que Bosta Né Esses Eventos Aqui Deveria Me Dar Mais Prêmios Esses Lixo Tá Aqui Tem Que Ver As Pedrinhas Que Estão Detaque Beleza Dá Para Tirar Mais Aquelas De Lá E Da É Assim Que Funciona Galera Você Converte Você Tira Pedra Você Coloca Pedra De Novo Sabe Nossa Que Prêmio Bosta Que Eu Ganhei Duas Pedras De Nível 5 Beleza Aí Vai Uma Dessa Daqui Cadê Tinha O Item 100 Aí Vai Essa E Pronto Aí Eu Vou Converter Essas Daqui Pra Cá Ou Eu Faço Amanhã Não Sei Como É Que Tá Aqui A Parte De Gema Mais Uma Pedra 4 Horas Não Vai Dar Tempo De Fazer Uma Level 7 Certo Acho Que Não Dá Também Eu Tenho Só Uma Duas É Eu Não Ligo Muito Pro Evento Cara Sério Não Tô Nem Aí Pra Esses Eventos São Muito Ruins Tá Ligado Mas O Eu Posso Fazer Aqui Eu Posso Catar Essa Daqui Converter Fazer Uma De Gema Daí Que Tem Um Dois Só Tem Duas Se Tivesse Pelo Menos Todas Aqui Daí Eu Fazer Uma Outra Né Mas Senão Vai Faltar Entendeu Porque Se eu Fizer Uma Level 7 Eu Preciso De 4 Do Level 6 Mas Eu Não Consigo Fazer Level 6 Porque Vai Dar Uma Duas Três Vai Faltar Uma Entendeu Aí Eu Não Vou Conseguir De Eu Vou Perder Tipo Todas Essas Daqui Que Eu Vou Converter Agora Para Não Me Confundir Síntese Converter Ah Mas Por que Você Não Converte Não é Mais Barato Cara Mais Barato Fazer Isso Daqui Aqui Aí Você Sintetiza Aí Você Volta Aqui Aí Você Converte Tá Ligado Tcharam Viu Eu Acho Que Não Tem Mais Outras Aqui Para Fazer Também Dá Para Fazer Essas Daqui De Defesa Converte Você Vem Aqui Em Síntese Você Faz Aqui Pega Mais Um Prêmio Lá Então Pugudu Cara Eu Não Estou Mais Me Preocupando Porque Eu Sei Que É Muito Ruim O Legend Online Ele Nunca Ajudou Nunca Vai Ajudar Entendeu Então Tipo Meio Que Foda-se Aí Eu Vou Tirar Essa E Pronto Ah Mas Não Precisava Ter Convertido Era Só Tirar É Eu Esqueci De Tirar Outra Ali Aí Fiquei Com Uma Duas Três É Se Tivesse Mais Uma Ainda Ou Algum Jeito De Fazer Mais Uma Mas Não Dá Eu Acho É Infelizmente Até Eu Não Usou Resistência Porque Eu Não Gosto Aí Se Desce Aí Já Era É Não Deu Ainda Vai Faltar Mesmo Que Eu Converta Essas Duas Aqui Tem Ah Mas Dá Para Converter Essa Daqui Daí Vai Dar Mais Uma Mas Daí Eu Vou Ficar Com Seis Pedra E Eu Preciso De Oito Porque Preciso Fazer Mais Uma Dessa A Não Ser Que Tenha Aqui No Item Cadê Aqui Ah Dá Para Fazer Uma Gambiarra Gente Olha Lá Tá Dá Para Converter Dá Para Dividir Esse Daqui Vou Fazer Uma Jogadinha Bem Boa Para Fazer Uma Pedra Do Level Que Eu Queria Fazer Mais Uma Do Level Desse Daqui Mais Uma De 220 Não Para Fazer Level 7 Porque Senão Vou Perder Muito Ataque Mas O Que Eu Consigo Fazer Eu Consigo Converter Aí Faço Assim Eu Converto Aqui Converto Aqui E Retiro Essa Pedrinha Daqui Porque Cara Para 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 Compensa Os Eventos São Muito Ruins Eu Não Tenho Por Que Esperar Esses Eventos Faço Uma Vou Lá Faço Outro Ah Mas Nem Preciso Eventos Não Posso Usar As Pedras Aqui Ainda Tem Muito Pela Feita Aí Já Consegui Fechar E Consegui Ganhar Um Poder Um Pouquinha Mais Legal Olha lá Tudo Pedra Do Level 6 E Já Era Fora Do Evento Porque Cara O Evento Ele Só O Fato De Você Perder As Pedra Tipo Você Gastou 4 Pedra Para Fazer Uma E Eles Não Derem Aquelas 4 Que Foram Feitas Cara É Muito Sacanagem Então Acho Que É Isso Galera Tá Recuperando As Pedra Essa Pedra De Sintetização Leve 1 Aqui Eu Jogo Fora Tá Sobraram Ainda 32 Pedra E Agora Talvez Eu Fortaleça Aqui Volte Fazer A DG Do 80 Ou A Outra DG Para Pegar Aquelas Coisinhas Heroic Monstro Que Mas É Casualmente Referente A Esse Baú Que Eu Tô Aqui Eu Já Tenho O Pet Né O Yenjar Aqui Eu Descobri Que O Evento Ele Fica Sempre Meio Que Para Sempre Para Você Estar Trocando Pelo Brasão Então O que Que Minha Ideia É Pegar Esse Fragmento Divino Aqui Por Que Eu Não Vou Pegar O Hércules Isso Eu Vou Explicar Em Outro Vídeo Mas Por Que Eu Não Vou Pegar O Hércules Eu Não Vou Pegar A Esfera De Curse Eu Não Vou Pegar Essas Duas Esferas Aqui Com Brasão Porque Praticamente Eu Tenho Os Itens E Eu Consigo Fazer Refinação Divina Entendeu Eu Consigo Refinar Aqui Pelo Menos Ainda Não No Momento Pro Godu Mas Eu Consigo A Lágrima De Choque Lágrima De Fogo Eu Consegui Por Acaso Dos Fragmentos Da Esses Fragmentos Da Onde Fragmentos Da Aqui Estão Vendo Esses Fragmentos Aqui Eu Consego Converter Essas Pedrinhas Aqui Então Pra Misa Eu Vou Fazer Isso Pro Gudu Também Porque Foi Arruinado E Lá No Negócio Do Céu Eu Vou Tentar Passar Depois E Talvez Fique Mais Difícil Por Falta De Assunto Dos Meus Vídeos Eu Postar Alguma Coisa Referente A Isso Certo Então Pra Quem Gostou Deu Um Like Eu Já Tinha Comentado No Começo Do Vídeo E Pra Quem Não Gostou Paciência Né Pessoal Mas É Isso Obrigado E Até O Próximo Vídeo Galera E Fui Aproveita Que Talvez Esse Seja Aqui Abaixo Do Vídeo E No Meu Perfil No Facebook Ou No Twitter Ok Até O Próximo Vídeo Fui